A partida de frente entre um carro e um caminhão paralisou a BR-381 em Santana do Paraíso, na tarde de hoje. O motor do veículo prata foi parar no meio da pastagem. O caminhão desceu em uma ribanceira. As primeiras informações dão conta da colisão próxima ao posto de combustíveis região da Rocinha, sentido a Ipatinga. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou a quantidade de vítimas e o estado de saúde de cada uma delas. Essas imagens foram divulgadas nas redes sociais no fim da tarde. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam os primeiros socorros às vítimas.